Bom dia, crianças! Tudo bem? Hoje a gente vai ouvir uma história, isso mesmo! E para a gente ouvir nossa história, vamos cantar uma musiquinha? Vamos lá? Lá na montanha tem uma casinha Toda enfeitadinha, cheia de florzinhas Lá na casinha, em cima da montanha Moram criancinhas que gostam de historinha Era uma vez Há muito tempo, havia um homem chamado Noé Noé era muito, muito, muito mesmo amigo de Deus Ele servia ao Senhor e ele fazia aquilo que o Senhor queria Lá do céu, Deus estava olhando o mundo e estava muito triste Porque as pessoas estavam fazendo coisas feias Estavam fazendo maldades, falando coisas que não podia O Pai do céu já estava tão triste, mas tão triste Que ele olhava lá de cima e via apenas um homem Que tinha um coração bom, que era Noé Um dia, Deus lá do céu chamou Noé assim Noé, Noé, Noé ouviu aquela voz e respondeu Diga Senhor, o que tu queres? Então Deus falou para Noé Noé, construa uma arca, um barco bem grandão, bem grande Para colocar todos os animais Um casal de cada animal que anda sobre a terra Porque eu farei chover, vai chover muito, 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 muito E tudo que você conhece vai sumir, vai ficar embaixo da água Noé, como sendo um homem muito obediente Começou, começou a construir a arca de Noé Assim conhecida Martelava para cá, martelava para lá Pegava de cá, até que a arca ficou pronta Quando a arca ficou pronta Noé começou a convidar os animais E para entrar na arca Tinha que ser dois animais Um, dois Uma fêmea e um macho Um menino e uma menina E foram então, começaram a entrar Um casalzinho de girafa De rinoceronte Tinha até o canguru Ai, não podia faltar Tinha o tigre E também tinha o macaco Lá na arca Estava toda cheia Estava cheia de animais Então, quando todos os animais Que precisavam estar dentro da arca Entraram Começou a chuva Uma gota, duas gotas, três gotas Quando a chuva ficou muito, muito forte E choveu durante vários dias Tudo que conhecia Ficou debaixo da água E passou os dias Começou então A cessar a chuva A chuva parou Então, foi quando tudo acabou E as águas, ó Se cessaram A terra voltou a ficar na maldia de novo Que Deus mandou Noé Parar a arca E todos os animais puderam descer E criavam então Sua nova terra Isso mesmo E a partir de Noé Uma nova geração foi feita De pessoas, ó Que tem o coração em Deus Isso mesmo Muito bem Vocês gostaram da historinha de Noé? Não é interessante? Muito legal, né? Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo